Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje estamos aqui falando sobre mais um filme. E eu escolhi um dos documentários mais legais que eu vi recentemente. Aqui, vocês estão vendo os mutantes, ó, Gil. Loki, Arnaldo Batista, grande gênio. Para muitos, o Sid Barrett, brasileiro. Direção do Paulo Henrique Fontenelle, o mesmo que também fez um documentário muito bacana sobre a Cássia L, já fiz vídeo sobre o documentário da Cássia, vou colocar o link no final. E o Arnaldo Aquilo, quem gosta de música brasileira, ele anda meio sumido, mas sabe quem é, né? É o membro dos Mutantes, lá junto com o irmão dele, o Sérgio Dias, a Rita Lee. Uma das bandas mais emblemáticas do rock brasileiro. Para muitos, a melhor banda do rock brasileiro. E o documentário fala muito, sou o Tarek de Souza, grande pesquisador musical. O documentário fala, é uma cinebiografia mesmo completa, vai desde a infância dele. Fala aí passando pelos mutantes, pelo sucesso, pelos problemas dele. Muito problemas com drogas, internações em hospitais psiquiátricas. O amor obsessivo pela Rita Lee que ele tinha. Tentativa de suicídio, reabilitações. E lógico, também fala do lado artístico, não só dos Mutantes, banda da Tropicália, né? Lá que peitava o regime militar. Mas também de outros projetos dele, como o disco Solo, as outras bandas que ele formou, que eu vou falar daqui a pouquinho. Enfim, é uma cinebiografia que você realmente assiste e fala, Porra, que legal, em pouco menos de duas horas eu tenho noção do gênio que é o Arnaldo Batista. E assim como o documentário da Cassia Heller, as entrevistas desse, do Arnaldo Batista, são muito ricas. Então tem entrevista com o irmão, o Sérgio, o Gil que a gente estava vendo, o Rogério Duprá, grande maestro da Tropicália, arranjador, trabalhava muito com os Mutantes. Nelson Mota, que acho que já passou aqui também, não sei. O Lobão, que chegou a lançar lá pelo selo que ele tinha um disco do Arnaldo Batista. E tem também o Sean Lennon, fala, que é grande fã. O Devendra Benhart, que é um cara muito fã dos Mutantes, e ele diz que os Mutantes são melhores que os Beatles. Uma declaração polêmica. Eu, sinceramente, acho que se os Mutantes tivessem surgido na Grã-Bretanha, eles poderiam rivalizar com os Beatles, porque era muito... O som era muito original mesmo, era algo fantástico. O Kurt Cobain, do Nirvana, sempre se declarou super fã dos Mutantes. E também, além de todos esses depoimentos, acho que os mais contundentes, os que eu mais gostei, são os do próprio Arnaldo Batista. Que ele fala, por exemplo, num dia do aniversário da Rita Lee, 31 de dezembro, ele estava internado, ele resolveu se jogar pela janela da clínica. Foi numa noite de Réveillon que ele fez isso. E ele diz que isso, no final das contas, foi bom pra ele, de certa forma, porque foi nesse momento que ele conheceu a atual esposa dele, a Lucinha Barbosa. E a Lucinha meio que trouxe o Arnaldo Batista de volta à lucidez, à vida, né? Depois ele fez outros projetos, ele começou a pintar. Logo no início do documentário aparece ele pintando. Voltou a tocar instrumentos, reabilitou-se dos problemas que teve, depois de um período de reclusão. Voltou à mídia em 2004 com esse disco que eu falei, que se não me engano foi lançado pelas revistas que o Lobão vendia na banca, com o disco, foi produzido pelo John Lloa, do Pato Fu. Em 2006 teve a reunião com o irmão, o Sérgio Dia dos Mutantes, o Dinho Leme, também desmutante na bateria, e a Zélia Duncan. Tem uma imagem muito legal de um show desmutante no Parque da Independência que aparece aqui, que são emocionantes, assim. Você vê realmente, caramba, tipo uma redenção. Aliás, o documentário é todo costurado com trechos. E você está vendo aí, você vê, o Tari, que agora está entrevistando ele aqui, ó o Gil lá, novinho. Isso daí foi num dos festivais da Record, deve ter sido do Domingo do Parque, o 68. E tem muita música boa, tem muita música dos mutantes aqui, por exemplo. Eu escrevi aqui, para não esquecer, com cenas de arquivo, como essa que a gente está vendo. Ando meio desligado, Balada do Louco, Top Top, Technicolor, Panis, Etcercenses. E muitas inversões raras, isso que é legal. E tem também músicas da primeira banda do Arnaldo Batista, os seis, da carreira solo dele, de outros projetos dele, como Patrulhas do Espaço, Uns e Outro, que foram outras bandas que ele fez. Você não sente o tempo passar. Se você viu o da Cássia Heller, você sabe do que eu estou falando. Esse vai pelo mesmo caminho. E o Arnaldo Batista, ele falou algo muito interessante dessa história épica, né? Trágica, mas com uma redenção, que eu selecionei aqui para falar para vocês. Ele falou o seguinte. Já assisti ao filme várias vezes, perdi a conta. É engraçado que cada vez me vejo de um jeito diferente. Parece um espelho, às vezes me acho feio e outras bonito. Esse filme preenche uma lacuna que só agora percebi que estava faltando. Ele completa a minha história. E além de completar a história dele, também completa ou ajuda a completar a história da nossa música, que aos poucos está sendo contada em documentários. Isso é muito legal, porque saem biografias, algumas muito boas, outras ruins saem. Mas o documentário realmente tem um negócio mágico, porque você vê imagens de arquivo, então você fica imerso naquilo. A pessoa que viveu a época, não sou eu, não vivi essa época dos festivais, mas vai ver aquilo, vai se emocionar. Então é muito legal isso que o Paulo Henrique Fontenelle está fazendo, de resgatar essa história através de imagens, depoimentos dessas pessoas importantes. E eu queria fazer a pergunta hoje, que eu sempre faço no final do vídeo, mais ou menos nesse sentido. Se você pudesse escolher um artista brasileiro ou uma banda para ter um puta documentário no mesmo nível do Locke ou do Dakar Célia, quem você escolheria? Tipo, aquele documentário de duas horas com imagens de arquivo, músicas em versões raras. Enfim, deixa aqui o seu comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho